...energia da segunda sessão legislativa ordinária da terceira, da vigência da legislatura. Agradeço o deputado Bin e a deputada Lohana. A presidente solicita que os senhores e senhoras deputadas façam seu registro biométrico no terminal para tanto aperto o comando registrar a presença e posiciono digital no leitor, observando a presença computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar nas comissões. A segunda parte passa a ser a primeira fase da aula do dia, que se compreende a discussão e votação de pareceres sobre a proposição sujeita à apreciação do plenário. Posso encerrar agora? Não sei se o senhor vai para o projeto. Só um projeto? Passa a presença, deputado Binda, ambulância. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre a proposição sujeita à apreciação do plenário. Projeto de lei 3043, barra 2021, segundo turno, que dispõe sobre a política estadual do hidrogênio verde. Autor Gil Pereira. Designo como relator o deputado Binda, ambulância e indágua que se esteja em condições de emitir o seu parecer. A presidência avoca para si e em discussão. Obrigado. Pronto. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei 3043, barra 2021, comissão de Minas e Energias. Relatório. De autoria do deputado Gil Pereira, a proposição em epígrafo dispõe sobre a política estadual do hidrogênio verde, aprovada em primeiro turno na forma de substitutivo número 2, com a emenda número 1, que vem agora ao projeto que esta comissão, para dela receber, parecer do segundo turno, nos termos do artigo 102, 18, combinado com o artigo 189 do regimento interno, segue, anexa, a relação e a conclusão é que, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 3043, barra 2021, em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Sala de comissões, 19 de junho. Assina, deputado estadual Binda, ambulância, 19 de junho. Em discussão, em votação, os deputados permaneçam como estão, os favoráveis. Fica aprovado o parecer sobre o segundo turno do projeto de lei de autoria do deputado Gil Pereira, a quem devolvo essa presidência. Agradeço ao deputado, agradeço ao deputado Binda, ambulância, é uma pauta muito importante. O hidrogênio verde é a nova energia do mundo, é a transição energética, e o Brasil sai na frente nessa nova tecnologia. Então, agradeço ao deputado Binda, porque realmente é o hidrogênio verde, nós todos consideramos a energia do futuro. Então, a gente tem que trabalhar, eu tenho certeza que amanhã mesmo já vai estar em plenário para a votação em primeiro turno, o projeto de hidrogênio verde, que é o segundo turno já, para que a gente possa demonstrar ao Brasil que Minas sempre tem políticas de energias inováveis, então, a política estadual de hidrogênio verde, Minas Gerais, mais uma vez, sai na frente, como saiu na questão da energia solar fotovoltaica, que hoje nós detemos de 20% de tudo que é produzido no Brasil, 20% é no Estado de Minas Gerais. E o hidrogênio verde não será diferente, nós vamos ter a possibilidade, junto com a energia solar, biomassa, hidráulica e também a eólica, para produzir o hidrogênio verde, e, além de consumir no Estado, vamos exportar essa importante energia para gerar divisas e recursos e receitas para o município, para o Estado de Minas Gerais. Requerimento, passa a terceira fase, discussão e votação, vou passar para o deputado Bim, para ler outro requerimento de nossa autoria. Requerimento de comissão número 9.335, barra 2024, senhor presidente, deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 105º do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater com a GASMIG, Companhia de Gás de Minas Gerais, a ampliação de rede de gasoduto, onde estão previstos investimentos à ordem de 5,8 bilhões. Sala de Comissões, 19 de junho, assina Gil Pereira, nosso presidente. Em discussão, em votação, os deputados que concordam e permaneçam como estão, fica aprovado o requerimento de número 9.335, de autoria do Gil Pereira, quem devolva essa presidência. Agradeço mais uma vez o deputado Bim da Ambulância, e reafirmando também a importância do GASMIG, em Minas Gerais, um investimento de quase 6 bilhões de reais. E eu vou trazer o Gilberto Vale, que é o presidente da GASMIG, para que possa nos trazer aqui onde irão ser esses investimentos, reafirmando que nós solicitamos esse investimento, o gasoduto, que já está até Belo Horizonte e Sete Lagoas, para que possa ser estendido a cidade de Montes Claros, e, logicamente, todas as cidades, Corvelo, Corinto, Buenópolis, Engia Navarro, Bocaiúva, Montes Claros, porque realmente barateia muito a energia e a produção de, por exemplo, tijolos, telhas, a indústria em si. Então, muito obrigado, Bim. Agradeço ao deputado Adriano também, ao Varenga, nosso líder, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a natura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado à assessoria da Casa por essa parceria e competência que ela tanto tem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.